Quando alguém começa a desenvolver a mediunidade, pode sentir desconforto, como palpitações, perturbações na visão e audição, pesadelos e angústias. É comum que, inicialmente, essas pessoas procurem ajuda médica, pensando que esses sintomas são problemas de saúde. E é importante consultar um médico para descartar problemas reais de saúde. Mas, se não houver nenhum problema físico, é aconselhável procurar um centro espírita para entender e equilibrar essas sensações. Antes de participar de trabalhos mediúnicos ou se dedicar à psicografia em casa, é recomendável que o médium passe por um processo de preparação. Isso inclui receber passes e frequentar reuniões de estudo em um centro espírita. Em seguida, pode começar a ajudar os necessitados em tarefas semanais. Não é necessário apressar-se em juntar-se às sessões mediúnicas, e os dirigentes dos centros espíritas devem ser cautelosos ao convidar médiums para esse tipo de trabalho. O desenvolvimento do médium deve ser gradual e passar por etapas de treinamento para garantir a segurança e a eficácia do processo. Dessa forma, a prudência desempenha um papel fundamental na segurança do médium em desenvolvimento e na coesão do grupo mediúnico ao qual se juntará. O desenvolvimento da mediunidade é uma jornada única e altamente pessoal. Não há um único melhor lugar para desenvolver essa habilidade, pois o que realmente importa é onde você se sente mais à vontade e conectado para fazer isso. Alguns podem encontrar o seu espaço ideal nos centros espíritas, enquanto outros se sentem mais à vontade nos terreiros de Umbanda, outros nas casas da Fraternidade Branca e ainda outros nas casas de apometria. A escolha do ambiente certo para o desenvolvimento mediúnico depende das preferências, crenças e sensibilidades individuais. O importante é encontrar um lugar onde você se sinta respeitado, acolhido e capaz de desenvolver suas habilidades mediúnicas de forma segura. É um processo pessoal que varia de pessoa para pessoa. A diversidade de abordagens e práticas em diferentes locais oferece uma oportunidade para explorar e escolher o ambiente que mais ressoa com a sua jornada espiritual. O fundamental é buscar um lugar que esteja em harmonia com seus valores e objetivos pessoais. Portanto, não existe um padrão definitivo. Apenas o lugar que melhor se adequa a você e ao seu crescimento espiritual.